Morte de segurado causada por contratante de seguro impede indenização para todos os beneficiários, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que quando há um contrato de seguro sobre a vida de terceiro e a morte do segurado for causada por ato ilícito do contratante, o recebimento da indenização securitária pelos demais beneficiários do seguro fica impedido. O caso julgado foi o de uma mulher que contratou um seguro de vida para o marido, tendo como beneficiários ela própria e os filhos do casal. Cerca de seis meses depois da contratação, o homem foi morto e a esposa foi condenada por homicídio duplamente qualificado, acusada de ser a mandante do crime. No processo penal, foi constatado que o assassinato foi motivado pela vontade de obter a indenização securitária. Os filhos do segurado recorreram ao Tribunal de Justiça do Paraná após terem tido negada, em primeiro grau, a ação de cobrança contra a seguradora. O tribunal entendeu que o contrato deveria ser considerado nulo apenas em relação ao beneficiário que praticou a conduta ilícita, permanecendo válido quanto aos demais, de acordo com previsão do Código Civil. No recurso ao STJ, a seguradora alegou que a nulidade prevista no Código é absoluta e torna o contrato inválido para todos os fins. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que, embora a legislação seja omissa quanto à consequência da ausência de interesse na preservação da vida do segurado, deve ser aplicado o artigo do Código Civil, que estabelece ser nulo o negócio jurídico quando a lei proibir a sua prática, sem especificar a sanção. Os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora ao considerar que, diante da gravidade do vício de nulidade existente no contrato, ele não pode produzir qualquer efeito jurídico. Por isso, mesmo que haja outros beneficiários além do autor do ato ilícito, eles não receberão a indenização securitária. Legenda por Sônia Ruberti